Música Olha o trator aqui, fiscalizando o nosso tratorzinho Olha o trator fazendo a limpeza do rio, o desasolhamento Olha o trator humano, o ataque do vampiro Agora vamos fazer uma inspeção da Aricanduva, do rio Aricanduva E vamos ver se o trator está lá, porque parece que já faz uma semana que o trator não está lá Vamos lá rapaz Jardim 9 de julho Olha o pessoal, como eu dizendo, reparem, mais duas galerias que foram roubadas Estamos chegando agora, literalmente na defesa Música Estou aqui agora no Aricanduva, para lá de Itaquera, para lá para o shopping Aricanduva E tem aqui um pessoal aí da limpeza, caminhão, uma cadeirinha e eles estão limpando aqui Mas cadê o trator? E veja que nós já estamos reclamando há pelo menos dois anos E a cada chuva ali cede mais A cada chuva ali cede mais E está aqui o rio assoreado Olha só, a terra avançando em cima Né? Aqui ó, morador de rua Dormindo aqui ó Olha a sujeira, maluco Olha o funcionário da... O shopping Totalmente assoreado Olha que interessante Eu estou aqui em frente ao Aricanduva E ali você vê uma saída de água que vai para o rio Eles abriram ali ó Você está vendo no fundo ali ó Eles abriram ali com a máquina para a água escorrer até o rio Porque tudo isso aqui ó, é assoreamento Agora olha que interessante A Aricanduva A água vem dali Ela vem, ela vem, ela vem, ela vem Ih, rapaz Não vai passar não hein Hum, por quê? Aí ó E olha que a escadinha vai até embaixo ó Tudo isso aqui é assoreamento E aí gente, a Aricanduva começa exatamente aqui E lá na frente Ela fica pior São quase nove horas Era para o trator estar aqui ó Aí eu pergunto para você Cadê o trator mano? Hum Bom Estamos aí entrando em contato com a subprefeitura de Vila Carrão, Vila Famosa E eles já sabem que nós somos os guardiões da Aricanduva E que estamos acompanhando esse trabalho Um trabalho aí que virou denúncia Virou inquérito E estamos aí acompanhando O trator era para estar aqui Não está Vamos entrar em contato E verificar o que está acontecendo De qualquer forma A gente sabe Que a limpeza Está ocorrendo Está aí ó Na parte aqui da Aricanduva O trator não está Mas lá na parte de São Mateus Tem um trator lá Vamos lá agora ver O trator mano Estou aqui agora do lado de São Mateus Numa área que já foi desastoreada Repito Já foi desastoreada Tem que ser mante do limpo E nós temos um trator aqui ó Por que que tem um trator aqui De uma área que já foi desastoreada E na área assoreada não tem nenhum trator Fica uma pergunta Porque Aqui Já está Desastoreado Tudo bem Queremos a limpeza Mas não fica meio estranho Que isso Esse trator Deveria estar Em outros lugares Bom que se diga Que as empresas tem cota Cota de retirada De material Se eu não me engano É 4 mil quilos Não sei se é por dia Ou é por mês Perdão Toneladas Aonde tem que ter um trator Não tem Aonde não precisa um trator Nesse momento Tem Tá aí O trator tirando Por que ele derra Já foi tirado A parte bruta Como eu disse Não é meio estranho Não é meio estranho isso não Porque aonde precisa realmente Tirar a parte bruta Não estão tirando E aqui um trator Usado Desnecessariamente Porque a parte bruta Já foi tirado Eu posso estar enganado E espero Estar enganado Mas na minha opinião Aí Tem O Rio vai entrar aqui Vai estourar aqui Pede pra todo mundo tirar o carro Hoje Terça-feira Dia 13 de agosto Agora é pro trator Estar aqui A gente sabe Que ele vai Até porque Estamos cobrando Bom que se diga Que essa limpeza Do Ricanduva Tá sendo feita Não é porque o prefeito É bonzinho não Porque denunciamos E queremos A limpeza Do Ricanduva Nessa parte Assoreada Até a Avenida Que era Porque é justamente A partir daqui Que ocorrem as enchentes Fiscalizando o poder público Fazendo a nossa parte Mostrando a nossa cara O cidadão em alerta O cidadão fazendo Denunciando Reclamando E enaltecendo também Cidadão Entenda de uma vez Por todas Se você não fizer a sua parte Ninguém faz Não há de bar � you O cidadão Afe That Family Afe É Afe Il Tchau, tchau.